Chegou a hora de abrir, então vai lá Fran, vamos, esse é nosso momento, vamos ver o que é isso A pessoa nem trouxe nem uma tesoura, nem nada E aí Zeferinos, mais um vídeo pra vocês Nesse vídeo a gente vai mostrar o item que a gente deixou vocês assim curiosos no vídeo anterior Então assim, já dá um like, já se inscreve no canal e já segue a gente em todas as redes sociais Bora, bora, bora e roda a vinheta Bom dia com cheiro de chocolate nessa casa Chocolate com pimenta Gente, a gente é muito doido Gente, essa receita inclusive tá aqui no canal Sim Que é aquela sobremesa de uva Isso, que a gente fez numa mesa pós-dia dos namorados, uma collab que eu criei com o Lu E a gente ensinou essa receita aqui e ela é maravilhosa E olha como ela fica bonita Ai meu Deus, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui Olha aqui a camada Olha isso É uma sobremesa muito boa, vou deixar linkada aqui E olha isso Gente, eu acabei de postar uma foto no Instagram mostrando isso aqui Se você não viu, corre lá no Instagram Coloquei aqui, faltou na verdade uma E aí coloquei assim Qual que você escolheria? Qual arte você gostaria de ter? Teve uma vez que eu fiz essa brincadeira A pessoa falou assim Nenhuma, tenho pavor dos seus desenhos Mas tá tudo bem, ninguém precisa amar O importante é eu gostar O importante é me fazer bem, sabe Eu acho que é tão bom a gente fazer alguma arte lúdica Pra descansar a cabeça A gente até falou sobre isso numa live Então é isso Eu também quero pintar as aquarelas Lembra que a gente fez cartões de aquarelas de Natal? Verdade A gente pode fazer de tema de Páscoa A gente pode pintar umas aquarelas de Páscoa Isso, pra presentear Não, e pode fazer pinturas pra dar cartões em geral E a gente pode presentear os membros Sim A gente presenteou os membros com os cartões de Natal aquarelados E os que eu fiz no Do It Yourself também Ah, é Os membros receberam Principalmente os que compraram É, quem comprou na loja de Natal A gente sempre manda uma cartinha E a gente sempre manda um mimo extra também Ó, aqui no quarto o Fran já separou o look que ela vai usar hoje Acho que é uma sugestão, alguma coisa assim Já tá... Sua mala já fechou? Praticamente, né? Sua mala só fechar Porque a gente vai dar uma espairecida assim Numa casa, na serra Vocês vão acompanhar tudo A gente vai tentar mostrar um pouquinho Mas a gente tá indo pra dar uma descansada Mas a gente tenta mostrar pra vocês E aí agora eu vou separar aqui umas roupas Que a gente aproveita Quando vai nesses lugares assim Pra relaxar Bonitão e tal Aproveitar e fazer umas fotos Pra compartilhar com vocês também Então... Vou escolher aqui umas roupas Provavelmente eu vou escolher algo assim nessa vibe Tô numa vibe muito disso, ó Olha essa aqui bonita Vê se não é a minha cara essa blusa, ó Estampa super legal, ó Tem costela de Adão Tem um cara aqui Tem a Fran Deixa eu ver atrás como é Olha que maneiro Tem um coqueiro Tem esse degradê Bonito, né? Então é isso Vou fazer aqui minha mala Que é uma mala de poucos dias E vou compartilhando E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, saí de casa rapidinho porque consegui um buraco aqui na agenda da doutora Flávia E vim hoje aqui que é o dia do dermatologista Então vou aproveitar, já dei os parabéns pra ela Mas vou aproveitar pra também parabenizar todos os dermatologistas que nos seguem E vocês também parabenizem os de vocês Aí eu vim aqui pra trazer o resultado do exame daquela pintinha que eu tirei, ó Já mostrei pra ela, tá tudo certo, não foi nada Já contei o rolê todo que eu tive uma pequena probleminha, mas já foi resolvido E hoje a gente tá aqui, o Paulo também tá vindo Porque a gente vai fazer, usar um aparelho que se chama Sizer, né? Sim Sizer, que ele é como, as pessoas chamam ele como a lipoaspiração sem cirurgia E eu achei sensacional Eu pesquisei, a doutora Flávia também faz um monte de postagem lá no Instagram dela falando desse equipamento E eu achei muito incrível porque ele ataca a gordura E obviamente, né, não é um milagre Tudo é conjugado com alimentação saudável e com a prática de exercícios físicos E como eu tô exatamente nesse momento, agora, eu acho que vai ser perfeito Então a gente vai fazer a primeira sessão hoje E eu vou tirar fotos e eu vou compartilhando com vocês ao longo do processo Só pode fazer uma sessão por mês Então eu vou fazer uma hoje, uma no próximo mês, a outra no outro mês, é isso? Viu? Pesquisei direitinho, gente E aí eu vou contando pra vocês Então quando eu vier aqui no final, de repente eu vou... Se eu tiver um tanque sarado, é óbvio que eu vou mostrar pra vocês, tá? Ó, momento aqui, ó Usando o Sizer Aqui na Doutora Flávia Gente, revolução, ó O bom da Doutora Flávia é isso Que ela é atenta às novidades do mercado E ela só faz o que funciona Não tem esse negócio, ah, se o aparelho tá na moda, mas não funciona E também não fica fazendo aquelas coisas de botar um monte de boca, um monte de botox Isso também é super cuidadoso, tá, gente? É, tem que tomar cuidado Se você chegar aqui desmiolada, ela te bota no eixo Te bota no lugar Então é isso, quem não segue, segue que tá muito legal O Instagram dela com várias dicas É, com várias artes maneiras Pra pessoa entender de uma forma fácil Esse mundo aí da dermatologista Gente, eu amo porque Paulo Ele deixa a Doutora Flávia transtornada Ó, isso daqui, ó É pra desenhar os gombros Ó, ela nem tem gordura Ele nem tem gordura, não dá nem pra pegar Eu quero isso aqui aqui Doutora Flávia fica doida Eu vou contar uma história pra vocês Que é verdade Menos uns cinco anos que a gente vem A gente vem aqui há muito tempo Tem uns dez anos que a gente vem aqui Mas uns cinco anos atrás, mais ou menos A gente veio aqui Paulo deixou ela tão doida Tão doida que a gente foi falar assim Ah, então fala aí seu telefone pra quem quiser A gente dá uma consulta, não sei o quê Gente, ele deixou ela tão doida Que ela deu o telefone da casa dela Vocês têm noção? Não, não Tadinha Aí a gente conseguiu reverter a situação E marcar o telefone novo depois Gente, esse Sizer Eu não senti nada A Fran sentiu umas pontadas maiores Só nessa região aqui embaixo Nas laterais não E nos flancos também não Então isso aí Claramente depende de pessoa pra pessoa Eu tô sentindo zero aqui Zero E você sabe que o homem tem medo de dor Não, ele já não tem gordura Eu tô revoltada Já não tem gordura Se bem que nos flancos Aí eu dei uma ganhadinha, né? Vamos competir um pouquinho Que a gente gosta Mas aí eu não senti dor ainda Você sabe que o homem com dor Tem mais problema do que mulher, né? É, melhor não sentir dor não Senão ele ia ficar reclamando, né, gente? Eu não ia fazer, ué Aí tamo aqui fazendo isso É rapidinho Você escolhe as áreas E o resultado é na hora E ainda dura por 30 dias, é isso? Não, ele acontece em 30 dias É, e pode durar Vai durar enquanto você Mantém a sua dieta Atividade física Sua vida saudável É, não adianta fazer isso E comer McDonald's, hambúrguer Encher a cara Entendeu? Que não funciona Gente, olha que chique Dia da Dermato Parabéns! Eu já tenho Parabéns Gente, linda, linda Olha só Acho que o cartão tá aqui, ó Juliana Flores Por sinal a gente tem cupom De Juliana Flores Quem quiser pedir Eu vou aproveitar e fazer o jabá Quem quiser pedir Usa o cupom Capitão Zeferino Que tem 10% de desconto E frete grátis Nunca que a gente ia conseguir chegar A gente que mandou É pegadinha Você viu no final O que já escrito? Piada interna Piada nossa Ai, good joke Muito bom É isso Parabéns pelo dia do Dermato A gente mandou essa flor linda pra ela Ai, muito linda Ela combina com toda a loja do escritório dela Foi a Fran que escolheu Porque eu ia escolher Eu falei, eu tava querendo Nem imaginava Eu ia escolher uma branca E a Fran, não, essa é mais bonita Não, essa é mais bonita Porque é com medo Uma loja que a cara do Capitão Zeferino É a Farm Tá na liquidação Meu Deus Não, essa é mais bonita Já voltamos pra casa E de almoço A gente vai fazer um saladão E vamos experimentar esse cogumelado aqui Cogumelo extra defumado Extra virgem Gente, que legal Gente, olha que cara boa O cogumelo no azeite extra virgem E timeture defumado Hum, vamos experimentar Mas só a cara Deixa eu ver o cheiro Meu pai O cheiro tá demais Sente Nossa Nó Nó É tipo Mineiro Nó Senhora Eu adoro mineiro Um beijo pros mineiros Tu Que é bom demais Soda pão Um beijo Ai saudade Pão de queijo de Minas O trem bom Pode falar que o pão de queijo de Minas É diferente Pode falar Eu aceito Ela monta a saladinha Você pode abrir já um bistrô Óbvio Minha comida é maravilhosa Ó, 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 ó Olha que bonito que ficou o prato Um saladão com cogumelo Azeitona Hum, pepino Repolho Aqui, ó, que eu vou pegar Fran já experimentou e falou que é maravilhoso, ó Mande mais, mande sempre, hein, cogumelo Cogumelado Chegou a hora de abrir Então vai lá, Fran Vamos Esse é nosso momento Vamos Vamos ver o que que é isso Eu nem trouxe nem uma tesoura, nem nada Vai na raça O que será isso? Então calma aí Vou pegar uma tesoura Vou pegar lá O que será? O que será? O que será? Aqui Alguém já arrisca? Alguém já arrisca? O que será isso? Hum, estamos vendo umas coisas ali Umas texturas Meu Deus do céu A gente tá muito curioso Meu Deus Ué O que será isso, gente? O que será isso, gente? É um bicho Será que é um bicho? É o que? O que será? Corta, corta, corta Não, melhora a nossa empolgação E a Fran vai ficando ansiosa Eu vou tão nervosa Tem um rabo, bicho Meu Deus Será que o Oncito vai ter um amigo? Olha pra isso É o tamanduá É o banco tamanduá do seu Muito fofo Gervásio Olha a cara dele Olha esse rabo Ele vai ficar aqui Olha que coisa mais linda Ai não, gente A gente tem um banco tamanduá E a danal, cultural também Gente do céu Que coisa mais fofa Ele ficou perfeito aqui Olha o trabalho E o seu Gervásio Ele pega madeira de demolição E talha tudo Pra fazer esses bancos Olha o rabinho dele Do tamanduá Olha que graça Que vai ficar isso aqui Olha em cima Eu vou botar Olha a carinha dele E a cor dele também E o seu Gervásio Faz um por um A gente tem cupom na NAL Então eu vou deixar aqui na tela Quem quiser arte popular E outros bancos Assim também é bonito Ah, é verdade Na diagonal Mas aqui a gente vai esbarrar Ah, é Então é melhor assim Tem que estar na segurança Então é melhor assim, ó Olha isso, que lindo Vocês gostaram, gente Do nosso tamanduá? Ai, que fofo Olha isso Olha a carinha dele E aí pode botar plantinha aqui em cima Pode botar alguma coisa Pode apoiar o pé Enfim Pode apoiar um drink E pra vocês terem ideia Do tamanho do oncito Ah, agora não vai dar pra ver Calma aí Ah, vai dar mais ou menos A gente tá com a mala aqui Mas dá pra ver Olha isso Olha só O tamanho Do oncito Para o tamo Qual o nome dele? Tamanduá É Tamoandito Tatá Tatá Olha o tamanho É, sugere aí o nome Que ainda não tá definido Ó Esse daqui É o Deixa eu levantar Esse aqui Opa Esse Ó o tamanho De um pro outro Esse é o oncito Esse é o tamanduá Olha isso Que máximo Gente Tem vários animais Lá na nau Um mais lindo Que o outro Esse aqui é o tamanho P Tá Ele é muito Lindo Então filhinho Fica aqui agora Fica aqui E até logo Tá bom Olha que fofinho Tchau 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 Bom dia! Bom dia! Com esse cenário aqui, onde será que vocês estão? Onde será que vocês estão? Gente, a gente veio para a Serra, na casa de uns amigos, para dar uma descansada. Isso, dar uma curtida, uma saída daquele mundo que a gente estava vivendo lá na nossa casa. E eles têm essa casa aqui na Serra, que é só verde, natureza e tudo mais. Um estilo quase até minha casa, a casa dos meus pais lá no sul. Sim. E a gente veio aqui para curtir com eles, na paz. Caminhar, bater papo e tal. Já olhei ali que tem, depois eu vou mostrar para vocês, tem uns patos, tem umas galinhas, tem uns pomares, tem limão, tem tudo. A gente chegou ontem no final do dia, e aí rolou uma pizzazinha, um bate papo, que fazia muito tempo que a gente não se via, e aí depois a gente foi dormir, papapá, papapá. Aí vimos Big Brother, mas assim, vimos menos, né, a gente nem entrou na internet, porque é bom assim também dar uma curtida. A gente está na Serra do Rio, né, na Serra do Estado do Rio de Janeiro, então a gente está bem pertinho de casa, mas com esse visual completamente diferente, olha isso, olha a vegetação. Olha que lindo, gente. Até nublado é lindo. Até nublado é lindo. Tá bom? Viemos dar uma andada aqui na região de secretário, conhecer os cantinhos, muito legal as lojas, nós estamos com Juliette, vocês já conhecem, a nossa amiga loura doida de Caraíba. E aí estamos aqui passeando, caminhando, para tipo, dar uma equilibrada, né? Isso, porque a gente ontem bebeu uns drinkzinhos, comemos uma pizzazinha, então hoje a gente vai fazer o equilíbrio do caminhar, do fazer exercício físico. Olha que lindo. É, não, o máximo isso aqui. Gente, olha que lindo as mesas que tem aqui. Olha só para isso. Tudo bem? Olha os preços. Olha o banco. Olha. Com a vela. Lindo, né? Gente, muito lindo. Ó, vou mostrar. Ó, quem quiser, ó, o contato está aqui. Ó, o Instagram, o telefone. Vocês enviam para todo o Brasil? Ó, ela que é responsável. Tudo bem? Está muito lindo as peças. Olha isso. Olha que legal. Fran, olha esse que lindo. R$120,00. R$120,00. E os preços? Olha esse aparador. R$120,00. 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 R$180,00. Amei as velas de madeira. Amei as velas. Olha esse fogãozinho a lenha, que coisa mais linda. Olha o fogão. As lareirinhas. Olha o fogão a lenha, que charme. Sim. Eu gostei das velas. Não, e os preços ótimos. É isso, eu posso você, Carol, comprar. Olha, Fran. Gente, muito lindo. A gente está apaixonado. Ah, eu acho que já vi uma peça que eu quero. Essa aqui. R$30,00. Mô, tem que saber onde você vai colocar. Olha isso. Vai botar na varanda. Tem que saber onde vai colocar. Em cima da churrasqueira. Você não pregou ainda nem as peças que você comprou em Caraíba. Lindo, lindo, lindo. Aí você prende assim, ó. Acho que eu vou levar essa. R$30,00, ó. Gente, muita peça bonita. Olha essa madeira. Com as velas. Fran, essa lareira está ao máximo. Ai, como é bom andar assim, sem máscara. Olha isso. Que delícia. A Júlia está andando lá na frente e a gente está aqui andando mais para trás, admirando. Olha que lindinha essas flores. Olha as florezinhas. Ai, que fofo. E a gente está indo para uma cachoeira que tem aqui perto, uma caminhadinha de uns 30 minutos. Quando a gente chega lá. E a gente ama caminhar, né? É. Acabou que... É... Dá essa desregrada das vezes. É. Aí ontem, eu esqueci de mostrar para vocês. A gente comeu um tempão a nossa raçãozinha. Foi, comemos ração ontem. Para quem chegando agora, ração é amendoim que a gente chama. É porque a gente é viciado. A gente ama, mas a gente estava evitando um pouco. Sim. Então é isso, gente. Bora caminhar com a gente. Equilibrar, gastar a ração, gente. Só de estar fresquinho, né? Não estar calor. É. Imagina, se tivesse um sol azul ia estar... E aí tem que passar protetor fator 80. E é isso. Depois eu quero mostrar para vocês um pouco da decoração. Ai, é lindo. Eu fiz até um post no Instagram falando sobre isso. Que tem um conjunto de mesa e cadeira de ferro que lembra muito a casa dos meus avós. E eu acho que vai lembrar a casa de muitas pessoas que seguem a gente aí. Eu vou até colocar uma foto aqui para vocês terem essa ideia. Comenta aí se esse conjunto lembra alguém da sua família, ou a casa dos seus avós, ou a sua própria casa. São lindas as cadeiras, gente. É. Um dia teremos. Um dia teremos. Por sinal, hoje a gente estava até conversando, né? Cara, que a gente pensou, né? Acho que todo mundo pensa nisso, né? Um dia que a gente for construir uma casa do zero... É, imagina. Meu Deus do céu. Primeiro, coitado das pessoas da obra, né? A galera, porque a gente é aquele assim, ó... Meio chato, né? Detalhista. Mas é isso, imagina. A gente criar aqui... É bom jogar essas coisas para o universo, né? Porque aí vocês vibram junto. Já imaginou? O diário da casa nova, do zero. Imagina, construir tipo do zero. Universo. Escuta aí, hein? Escuta. Durante toda, da gente vai com que hi質, claro. Compar consistently athletic. Eles flexi ainda tem realmente em dinheiro. Tudo da roло toda. Mas é realmente elevado. Mas é assimpreneira em torno. Isso sempre então. Isso é legal. Tuna, isso então... Um dia... O dia, o dia é bem... O dia! Nтяção, é uma dürção. Da galera... Queira muito bom! Su im아, fazendo esse cara... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia, estamos aqui caminhando, respirando o ar puro. Respirando o ar puro, estamos com a máscara no bolso, né, caso a gente passe por algum lugar movimentado, mas por enquanto só carros e motocicletas, então a gente tá dando uma caminhadinha aqui, também pra dar uma equilibrada. E tá muito gostoso, olha só a vegetação aqui que tem, muitas árvores, a gente passou por um aras também na volta, se eu passar, vou mostrar pra vocês, cavalinhos lindos, é uma delícia essa caminhada. Olha que legal o aras, acho que tem aqui, ó, o cavalinho aqui, ó, pastando, branquinho. E acho que eles alugam, né? Ou vendem. Olha que lindo. Muito legal. E aqui, ó, a gente não conhecia. Uma tal de Dogs Heaven, paraíso dos cachorros, entidade protetora dos animais. Olha que legal. Aí, cachorro que é abandonado, animais que são abandonados, vem pra cá. Aí eles ficam aqui, ó. É porque eles latem muito, quer ver? Gente, olha o sorriso desse. Prepara-te! 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 Get ready! Brinca! Aí baila! Para a mundo! Let me see you jump! Let me see you jump! Se inscreva. Se inscreva.